Música Início de ano, muitas festas pela frente e sempre aquela pergunta Que vestido usar? É claro que a gente tem que ir no lugar certo Nós estamos aqui na Dijandre, que é especializada em vestidos de festa, vestidos coquetel Não é, Zé? Formatura E o melhor, gente, é direto de fábrica Então os preços também são direto de fábrica E hoje a Zé separou algumas sugestões para formaturas, para casamentos Esse colorido aqui dá vontade de levar todos Meninos, legal Olha o que é esse vestido aqui Bastante fluidez Ele tem esses 3D que eles chamam, né? Quanto esse aqui é? Tem 750 750 Daí um verde-água aqui De tule Embaixo Olha que lindo E tem um pecoate bem profundo Todos eles com uma boa sustentação aqui no busto, não é? Quanto esse? 750 750 750 também Aí esse aqui eu me apaixonei, Zé? Tá lindo, Zé? Ele tem uma fenda, ó, gente Com essa renda toda, é uma renda de guipira isso aqui, Zé? Renda de guipira É, em preto Dá essa transparência aqui E esse de quantos, Zé? 750 750 750 Esse aqui no ouro Todo rebordado, não é? Muito tule Muito tule Muito quanto? Quanto esse aqui? 650 650 E por último, esse azul, que é um maravilhoso, ó Todo com cristais Esse quanto? 500 500 500 Dá pra acreditar, não dá, não é? Então se tem uma festa, tem uma formatura O lugar é aqui, porque aqui a gente compra diversos de fábrica, não é, Zé? E sempre tem modelos novos, cara Sempre Toda semana Toda semana que a gente chega aqui Tem uns 10, 15 modelos novos, não é? Haja criatividade, não é, Zé? Isso aí A Dijandre fica aqui no shopping total São mais de 20 anos de diferença No segundo piso, no corredor, 100 E a gente...